Bom, dois pesos chegou aqui nesse momento, passaram pela UPA, um atendimento na UPA, agora sim vai ser ouvido pelo delegado aqui em Jacobina. A gente está aqui em frente à delegacia nessa noite, noite de terça-feira, pela parte da manhã houve um confronto lá na Ladeira Vermelha, depois da Ladeira Vermelha, o lugarzinho que tem lá, ele foi desencadeando as coisas e agora à noite a gente fez essa cobertura lá em frente à unidade, a UPA, e agora a gente está aqui em frente à delegacia, os dois presos já estão com advogados, olha na entrada aqui, pode falar sério, você que está acompanhando ainda essa noite. Claro que a gente não tem mais informação do que aconteceu, segue a investigação, nesse momento a gente está aqui, para deixar você mais informado, você que está acompanhando o repórter, fala sério, estava na UPA agora aqui, na delegacia já, tá? A qualquer momento a gente retorna com mais informação para você que segue aí o canal. Deu um legalzinho lá, se inscreva no canal. Deu um legalzinho lá, se inscreva no canal.